E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de processo civil. Vamos dar sequência ao estudo das formas de intervenção de terceiros no processo civil. E agora, vamos falar sobre a denunciação à LIDE. Não saia daí! Olha só, pra que serve a denunciação à LIDE? Que é uma das formas de intervenção mais usadas na prática. A denunciação à LIDE, ela serve para garantir o direito de regresso dentro de um mesmo processo. Olha só, quando uma pessoa sofre um determinado prejuízo, às vezes, essa pessoa que sofreu prejuízo tem o que nós chamamos de direito de regresso contra uma outra pessoa. Ou seja, quem sofreu prejuízo tem o direito de ser ressarcido desse prejuízo por uma outra pessoa. Ok? Só que o que acontece? Quem sofre o prejuízo, às vezes, ingressa com uma ação de regresso. Ou uma ação regressiva contra a pessoa que deve indenizá-la. Acontece que, através da denunciação à LIDE, nós vamos conseguir exercitar o direito de regresso dentro do mesmo processo. Portanto, nós vamos acabar tendo duas relações dentro do processo. Uma relação que, originariamente, surgiu entre o autor e o réu dessa ação. E uma outra relação, que vai ser a relação entre o denunciante e o denunciado. Ok? A denunciação à LIDE é uma forma de intervenção que pode ser feita, pode ser utilizada, tanto pelo autor como pelo réu de um processo. E ela pode ser feita em três situações. Primeira situação é nos casos envolvendo evicção. Então, quando eu tenho evicção, eu posso fazer a denunciação. Quem diz pra gente o que é a evicção é o direito civil. Evicção acontece quando eu perco a propriedade de um bem em virtude de uma sentença judicial. É aqueles casos, por exemplo, em que eu compro um automóvel, só que, na verdade, esse automóvel nunca pertenceu ao vendedor. Esse automóvel era um automóvel furtado ou roubado. E a pessoa que me vendeu nunca foi o real proprietário. E aí eu compro aquele automóvel desavisado. E, posteriormente, eu sofro uma ação do verdadeiro dono do carro, que quer reaver a sua propriedade. E aí o que acontece comigo? Eu perco a propriedade do automóvel por causa de uma sentença. Nesses casos, eu tenho direito de regresso contra o vendedor. Ok? É um exemplo em que eu posso ter denunciação à LIDE. Segunda possibilidade. O direito de regresso vai existir por conta de uma previsão legal. Então, em algumas situações, a própria lei me assegura o direito de regresso. E terceiro caso, também super comum, é quando esse direito de regresso é previsto em virtude de um contrato. Que é o que acontece, por exemplo, no âmbito do contrato de seguro. O direito de regresso me é assegurado por força de uma relação contratual. Agora, vamos comigo pra uma tela em branco pra mostrar pra vocês como é que vai funcionar o procedimento da denunciação. Olha só. Então, o procedimento da denunciação, ele vai depender de quem está fazendo a denunciação. Comecemos, então, com a denunciação feita pelo autor. Ok? Depois a gente vê como que é o procedimento da denunciação feita pelo réu. Mas é bem simples. Bom, se eu tenho uma denunciação feita pelo autor, esse autor vai ter que requerer a denunciação no momento em que ele apresenta a petição inicial. Então, o momento processual adequado pro autor requerer a denunciação é na petição inicial. Se ele não fizer isso na petição inicial, vai haver a preclusão. Ok? O artigo 127 do Código de Processo Civil diz que o autor, na petição inicial, ele vai requerer que o denunciado, né? Que o denunciado venha ao processo para assumir a posição de lites consorte junto com o autor. Ok? Então, na minha petição inicial, eu requeiro que o denunciado, ele compareça ao processo e assuma a posição de lites consorte ao meu lado. E, inclusive, ele vai poder acrescentar novos argumentos à petição inicial. Depois que a denunciação for processada, aí sim vai haver a citação do réu. Então, você percebe que quando eu tenho a denunciação ali de feita pelo autor, primeiro eu processo a denunciação. Então, primeiro eu vou atrás do denunciado para que ele venha ao processo assumir a posição de lites consorte ao meu lado. Para só depois eu citar o réu. Ok? Por outro lado, se eu estiver diante de uma denunciação feita pelo réu, o momento processual adequado para o réu requerer a denunciação será na contestação. Então, quando o réu apresentar contestação, ele vai requerer a denunciação. Tá certo? E aí, o que vai acontecer? Se ele não fizer isso na contestação, mesma coisa, preclusão. Ele não vai poder requerer depois essa denunciação. Perceba que aqui nós primeiro vamos ter o processamento, primeiro nós vamos ter o processamento da ação. O que isso significa? Isso significa o seguinte, o réu foi citado, ele apresentou a contestação e depois de apresentada a contestação é que vai haver a citação do denunciado. Vai haver a citação do denunciado. Percebe? E aí, o que vai acontecer? O denunciado, ele vai comparecer ao processo, tá certo? E esse denunciado, ele poderá se opor ao pedido do autor, ok? E poderá, inclusive, se opor ao pedido do próprio réu. Poderá, inclusive, ir contra aquilo que o réu está requerendo. Então, o denunciado, ele pode vir e dizer o seguinte, o réu, eu não tenho nada a ver com isso. Você aí requereu a minha citação, você requereu que eu viesse para o processo, mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Então, o denunciado, ele pode vir e apresentar uma contestação contra o pedido do autor e contra o pedido do próprio réu. Tá certo? Isso é possível. Agora, você deve ficar atento com a seguinte perspectiva. A denunciação, a LIDE, ela não pode ser utilizada no âmbito das relações de consumo, ok? Então, no âmbito das relações com consumiristas, o Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe que haja a denunciação a LIDE, ok? O que nós estamos falando aqui é da tratativa da denunciação a LIDE pelo Código de Processo Civil. E, aliás, o Código de Processo Civil de 2015, ele tem uma inovação bastante interessante no que diz respeito à chamada denunciação a LIDE per saltum, ou denunciação a LIDE por salto. Como assim? Eu já vou explicar. Mas, lembre-se o seguinte, no Código de 73, o Código Antigo, essa denunciação por salto, ela era permitida. Só que o novo Código de Processo Civil, agora, proíbe que haja a denunciação per saltum. Vem comigo aqui que eu vou te mostrar no que que consiste. Então, olha só. O que que é essa tal de denunciação per saltum? Denunciação per saltum, ou por salto. Imagina o seguinte, imagina que o A compra um terreno de B. O A comprou um terreno do B. Só que quando o A chegou lá nesse terreno, o A se deparou com o C morando lá no terreno. E aí, o A chegou pro C e falou assim, ô C, sai do meu terreno. Esse terreno eu comprei. E o C se recusa a sair. Bom, o que que o A vai fazer? O A vai entrar com uma ação contra o C. Beleza? Então, o A vai ser o autor. E o C vai ser o réu. Ok? Só que como o A corre o risco de perder o terreno, porque veja, ele entrou com o pedido contra o réu. Ele tá pedindo pro réu sair do terreno. Só que, se o juiz julgar a ação improcedente e mantiver o C no terreno, o A vai ter um prejuízo. Então, o que que o A resolve fazer? O A faz uma denunciação alide pro B, que é o vendedor. Ok? Ele faz uma denunciação alide pro B, que é o vendedor. O que acontece é o seguinte, essa denunciação alide, ela é possível. Então, esse esquema que eu coloquei aqui pra você, é um esquema de denunciação alide possível. Porque o A tem uma relação jurídica direta com o B, que é o vendedor do terreno. O que o Código de Processo Civil atualmente proíbe seria esse outro cenário aqui, ó. O A entra com a ação contra o C, beleza? Só que ao invés do A denunciar alide o B, que é o vendedor, não. O A denuncia alide ao D. Mas quem é o D, professor? O D seria a pessoa que vendeu o terreno pro B. Olha só que confusão. o A comprou o terreno do B, só que o B havia comprado o terreno do D. O que o Código proíbe é que o A, ao invés de denunciar o B, denuncie o D. Isso não pode. Por quê? Porque o A saltou o B. Ele pulou o B na cadeia. Isso é a denunciação per saltum, o que é proibido pelo novo Código de Processo Civil. Ok? E pra fechar, meus amigos, uma última informação sobre denunciação. Como fica aquela questão envolvendo as denunciações sucessivas? Como assim, professor, denunciações sucessivas? Exatamente. Eu denuncio alide uma pessoa e essa pessoa denuncia alide a outra pessoa. Isso pode? Pois é. O Código de Processo Civil prevê um limite. Só pode haver uma denunciação sucessiva. Ok? Não mais que isso. Então vem pra tela comigo. Então o que é a denunciação sucessiva? Você tem o A que entrou com uma ação contra o B. O B denuncia alide o C. Tranquilo, isso aqui não tem problema. Isso é uma denunciação normal. Só que o C denuncia alide o D. Isso é uma denunciação sucessiva. Falando no português, claro, né? Seria a denunciação da denunciação. Até aqui o código admite. Porque ele só admite uma denunciação sucessiva. se o D quiser denunciar ao E, essa denunciação já não pode acontecer. Ok? É uma vez só. Com isso, meus amigos, fechamos o nosso vídeo de denunciação alide. Espero que tenha ficado a matéria clara, mas qualquer problema, manda pergunta pra mim que eu te respondo com o maior prazer. Ok? Se você gostou, compartilha aí o vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer. Um forte abraço e bons estudos.